Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 373, Cristo Jesus o Redentor. Cristo Jesus o Redentor, trouxe-me salvação, por seu sobrime grande amor. Tenho consolação, quero a Cristo obedecer, todo amor lhe dar, quero entregá-lhe o meu ser, honra-lhe tributar. Quando o fim dar o meu labor, certo irei ouvir, Cristo chamar-me com amor, para seus bens fluir. Deus seja louvado. Amém.